Para tecermos a peça da aula de hoje, nós precisaremos ter em mãos quatro squares greenery, feito com o fio Charme e agulha 1.75. Nós vamos trabalhar aqui os squares com seis carreiras em ponto pipoca. Então, veja, uma, duas, três, quatro, cinco e seis em todos os squares. Num total, você terá oito carreiras. A inicial, a seis, mais o acabamento em pontos baixos. A forma de costura, o posicionamento, se dá desta forma. Um no topo e três na base. Então, este é o formato da nossa costura. Um, dois, três, costura lateral. Este com este, costura lateral. Uma vez que isso aqui estiver costurado e aqui também, nós vamos unir esta lateral com esta e esta lateral com esta. Então, nós vamos ter um, quase um cubo, tá? Como que a gente vai fazer a costura? Sempre trabalhando avesso com avesso, aonde você vai alinhar os seus pontos baixos e com um cabo do fio Charme na agulha de tapeceiro, a gente começa a união, sempre trançando de um lado pro outro. Então, aqui, vamos aproximar um pouco a imagem pra eu poder mostrar pra vocês. Eu vou aqui pegar uma extremidade. Então, aqui. Vou trazer o fio pra fora. Vou pegar a extremidade do outro lado e vou trazer o fio pra fora. E assim, eu vou traçando ponto a ponto. Olha, sempre de dentro para fora, venho para este lado, de dentro para fora. Agora, volto para o outro, de dentro para fora. Novamente, de dentro para fora, fazendo a união de todos os pontos baixos, de todas as laterais, como eu indiquei a vocês anteriormente. Eu vou aqui realizar todas estas costuras e eu volto ao final pra te mostrar o resultado final desses squares todos já costurados. E nós vamos trabalhar a continuidade da execução juntas. Eu volto aqui já com todas as costuras feitas. Então, vejam. Os três laterais, né? Mais um que estaria aqui em cima. Então, vira quase que um cubo. Fica faltando um quadrado aqui e um quadrado aqui pra virar um cubo, tá? Nós vamos trabalhar agora o contorno da nossa peça. Então, minha gente, a minha sugestão é que vocês escolham ou uma extremidade ou a outra para iniciar. Trabalhe com ele virado à frente pra você, tendo um pontinho na agulha. Nós estamos continuando com o fio Charme, um cabo somente e agulha, um ponto 75. Nós vamos colocar aqui o primeiro ponto. Nós vamos puxar a laçadinha pra fora e aqui nós vamos fazer um ponto baixo para iniciar a execução. Vamos fazer uma e duas correntes para dar altura, laçamos. E como nós estamos na extremidade, nós vamos trabalhar o mesmo desenho que nós fizemos aqui no nosso, ou melhor, nas nossas extremidades dos quadradinhos. Então, são dois pontos altos. O cordão de três correntes faz a vez de um ponto alto, né? Uma corrente mais dois pontos altos. O início é somente com os dois pontos iniciais, tá? Para cada ponto que nós tivermos à nossa frente, nós vamos fazer um ponto alto. Não existe aumento, não existe diminuição, somente pontos altos nesta nossa primeira carreira, que, na verdade, nada mais é do que o contorno completo desta peça. Vou tecer meu contorno todo, eu volto aqui pra continuar com vocês. Agora que temos a primeira carreira de pontos altos totalmente tecida, nós vamos começar a fazer a segunda carreira e todas as demais são uma cópia dela. Toda vez que você estiver na extremidade, então, você terá o intervalo entre os dois pontos altos de cada lado, aonde você vai fazer dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Então, a gente vai iniciar com uma, com duas e com três correntes, nós vamos laçar e neste intervalo eu já vou fazer aqui um ponto alto. Lembrando que somente o primeiro é que recebe a metade, né, da extremidade, porque é o início, a outra metade vem no final da carreira. E a partir de agora, nós vamos intercalar o ponto barra um por um. Então, eu laço, porque ele é feito com pontos altos, eu dou a volta no meu cordão de correntes, porque é o início da carreira, né? E eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto sendo pego pela frente. Laço de novo, e o próximo ponto é pego por trás. Então, a agulha vem por trás, dá a volta pelo ponto na frente e volta para trás. E eu faço outro ponto alto. Mais uma vez eu laço, e agora é pela frente, porque eu estou fazendo ele um por um. Um pela frente, ó, agulha na frente, dou a volta no ponto por trás e trago a agulha pra frente. E o ponto é feito na frente do trabalho. Mais uma vez eu laço, vou para trás, dou a volta no ponto pela frente, levo a agulha pra trás de novo. E o ponto alto, ele é feito na parte de trás do nosso trabalho. Bem, nós vamos intercalando o ponto barra desta forma no contorno inteiro. Relembrando, a extremidade são dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos no intervalo de uma corrente, tá? Não é barra ali, não. Vou tecer minha carreira inteira e volto pra te mostrar. A primeira carreira em ponto barra está totalmente tecida. Nós vamos fazer a quantidade de carreiras que nós desejarmos. Aqui, eu vou iniciar a segunda carreira com vocês. Então, eu faço uma, duas e três correntes, eu laço, e neste intervalo onde, por ser o início a um ponto baixo, né, nós vamos fazer um ponto alto. Eu preciso manter o desenho que eu tenho aqui. Eu tenho dois pontos para serem tecidos a mais em ponto barra. Eu tenho o meu primeiro ponto barra pela frente. Então, este será por trás e este será pela frente. Vou laçar e vou pegar pela frente o primeiro. Aqui, o meu primeiro ponto alto pela frente. Vou laçar e vou pegar o segundo ponto da carreira anterior por trás. E aqui, o meu segundo ponto alto feito por trás. O terceiro ponto é feito pela frente, seguindo o mesmo desenho da carreira anterior. Laço e pego o quarto ponto por trás, seguindo o desenho da carreira anterior. Perceberam que a gente vai mantendo o desenho e procurando manter também, levando em consideração o aumento que é da parte do cantinho, aonde nós temos dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Tudo isso tem que ser contado para que o desenho continue batendo em todas as carreiras. Vamos lá, então? Então, vamos tecer em ponto barra um por um. Eu volto, então, já com todo o contorno feito. Eu aqui teci três carreiras no total em toda a volta. A minha sugestão para fecho é que você use a fita de cetim. Então, aqui você vê uma já colocada. E na pontinha, eu faço aqui um nozinho. Para colocar, eu não costumo costurar. Eu acho que o acabamento fica melhor quando nós colamos com a cola universal da Círculo. Então, você vai pegar a sua fita... Aqui está. A sua fita já cortada com o nozinho em uma das pontas. E nós vamos, com a ajuda da agulha de crochê, nós vamos colocar este fio para dentro do intervalo de corrente que nós temos nas extremidades. Então, eu vou virar aqui e nós vamos trazer, com a fita virada do lado direito, nós vamos trazer ela para dentro da execução. Desta forma. Olha lá. Utilizando a cola, nós vamos aqui passar um pouquinho. Olha aqui. Depois, a gente faz o acabamento removendo aqui, tá? Primeiro, você cola e depois você faz o acabamento. Você coloca um pouquinho no comprimento, olha lá. E você vai unir alinhando. Procure alinhar direitinho a sua fita. E mantendo ela em descanso por cinco minutinhos, que é o tempo que leva para secar. Sempre mantendo o tubinho fechado, porque esta cola tem uma secagem muito rápida e a gente não quer perder o nosso tubinho. Então, olha lá, deixa lá secando por cinco minutinhos, depois a gente vem e corta esse pedacinho que fica ali sobrando. Depois de cinco minutos, vai ficar bem coladinha, como já está essa. Pode puxar, não tem problema nenhum, porque já está seca. E você terá a sua peça totalmente tecida, totalmente pronta para ser usada. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradeço pela audiência de vocês. Eu espero que vocês teçam. E, é claro, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Se inscreve pra não perder nadinha. Até lá. Até lá.